Música Mãe, sua bênção que eu vou embarcar Vou-me embora no primeiro carqueiro Vou-me embora no primeiro carqueiro Eu vou viajar Mãe, traz o lenço que eu já vou embarcar Vem pra frente e bota fora A mãe não demora que já tá na hora Cuida a senhora, não chora, não chora Que eu já vou embora, mas eu vou voltar Vem o nome de Marielle Que me fez a chameleira Foi o tom do dançador Uma violada na costeira E o vale na caloreira Vem o nome de Marielle Vou levar comigo agora Um pedaço desse cheiro Desse mar que a gente mora Vem o mundo afetar Vem o nome de Marielle Que me fez a chameleira Vem o nome de Marielle Ele bota fora, a mãe não demora, que já tá na hora Se cuida, senhora, não chora, não chora Que já vão embora, mas eu não vou dar Tenho o tom de Marielle, ele fez assim o melhor Foi o tom do sadeiro, a virada da cordeira Eu falava que eu vou ler, como o tom de Marielle Vou levar comigo agora, eu vou dar o seu cheiro Desse mar que a gente mora, vai lá, vai lá Capitão de Marielle, a gente mandou me chamar Vou andar por outra terra, deixando a maré me levar Eu já vi no mar no fundo, o mundo foi só fechar Quero agora ver o mundo, nem ver o fundo do mar Capitão de Marielle, a gente mandou me chamar Vou andar por outra terra, deixando a maré me levar Eu já vi no mar no fundo, o mundo foi só fechar Quero agora ver o mundo, nem ver o fundo do mar Capitão de Marielle, a gente mandou me chamar Vou andar por outra terra, deixando a maré me levar Eu já vi no mar no fundo, nem ver o fundo do mar Eu já vi no mar, eu já vi no mar Eu já vi no mar, eu já vi no mar Que vem ser depois de passar Que eu quero ir além Que vem ser depois de passar Que vem ser depois de passar